Música 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 Aê, acorda infeliz, acorda Ou vai dormir pra sempre O que é isso mano? O que você acha que vai falar comigo desse jeito? Eu sei muito bem o que eu sou e qual é meu rolê Sei que deixou de ser parça Me dedurou e achou que não ia resolver isso Não, então como é que tem gente gravando atrás de mim? Sei lá, o que você se meteu Falou pra alguém que eu estou na área Eles já estão sabendo que eu me escondi Não falei nada pra ninguém não Tá mentindo né Você acha que eu tenho medo de você cara, não tenho medo de você não Mas deve ir Se você não quiser acreditar eu não acredito Mas a gente resolve outra forma Música 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 Música